Música Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa Abrindo a Bíblia na TV Lembrando a você, nossas obras, sempre um bom presente Se aproxima já, começo dispensado no final do ano É um livro que as pessoas gostam muito e tem dado muito de presente É o nosso, analisando as traduções bíblicas, que já está perto de 60 mil exemplares O Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus O livro Bereshit, Deus e a Criação Onde eu e o nosso companheiro Gadi Azari, lá de Israel, lá na cidade de Hamatgan Fizemos e traduzimos direto do hebraico essa obra que está sendo muito aceita Pelo nosso curso Ciência das Religiões E por todos aqueles que querem uma obra neutra, científica, racional Que traz interpretações rabínicas, inclusive um capítulo chamado Civilizações Pré-Bíblicas É um livro muito profundo e eu tenho recebido muitos elogios Eu só não, meu companheiro Gadi também, lá de Israel, a quem eu mando o meu abraço fraterno O Evangelho e o Cristianismo Primitivo Prefácio de Dom Aldecilo Pagotto, arcibispo da Paraíba Mostrando que nós, quando buscamos Jesus, nos respeitamos e nos entendemos É um arcibispo fazendo, prefaciando uma obra de um escritor e pesquisador espírita Que não faz proselitismo, respeita, sou um ex-católico, quase padre Não tenho nenhum trauma disso, nem rejeito Nem abomino a igreja e a religião que já militei, pelo contrário Tenho um profundo respeito Hoje não me preenche, não me completa Eu tenho outra filosofia, outro entendimento Mas não é por isso que eu vou sair por aí condenando a igreja Tem grandes católicos, pessoas maravilhosas na religião católica Assim como na protestante, como nos cultos afro-brasileiros Como em todas as religiões do judaísmo Não importa Siga Jesus, seja autêntico na sua religião Onde você estiver, represente bem E aqui por último a obra de Daquê Que é o Catecismo dos Discípulos Traduzido pelo professor Fabrício Possebon E explicado e discutido por nós E você pode adquirir todas essas obras em São Paulo Na Sinal Verde 24-09-15-40 Prefixo 11, que é lá em Guarulhos O Mário Suriano, deixa aí em qualquer local da Grande São Paulo Você pode encontrar nas livrarias do Brasil todo Sobretudo na Saraiva, que é o mundo maior Distribui para as livrarias Ou então pedir, fazer os pedidos A Candeia Boa Nova, lá em São Paulo Para sul e sudeste E aqui no norte e nordeste Nós temos a nossa editora www.ideiaeditora.com.br Faça seus pedidos Que o Magno Nicolau estará à disposição Para lhe atender ao seu pedido com muito prazer E nós vamos fechar o capítulo de hoje O nosso programa de hoje Falando da multiplicação dos pães Que é um dos milagres citados no Evangelho Mais discutido, mais interpretado Com mais pontos de vistas diferentes Nós espíritas temos os nossos pontos de vista Que já falamos mais ou menos Mas eu quero mostrar a vocês Que existem muitas interpretações Muitas interpretações dadas Sobre esse milagre Primeiro, como as pessoas que tinham levado alimento Como eu já falei Repartimos com os que nada tinham levado Quando Jesus distribuiu os dois peixinhos e cinco pães Todos fizeram o mesmo com o que cada qual possuía E fica eliminado o elemento miraculoso do encontro Esse é o primeiro É uma interpretação exegética Segundo o nosso querido Russell Champlin Que, segundo ele, desmancharia qualquer Efeito miraculoso de Jesus O que eu já falei, eu também não concordo Não há base histórica para essa narrativa Mas Mateus lançou mão De exemplo do Velho Testamento Onde há história de fornecimento de alimento Por meios milagrosos Essa interpretação se denomina Impetração mitológica Existe ainda uma interpretação simbólica Que diz que diversas referências feitas a Jesus Como o pão da vida Ou a instituição da ceia Formaram a mentalidade da igreja Sobre a necessidade de inventar Ou de admitir a existência de um milagre dessa natureza E essa negaria o milagre Que tenha qualquer base histórica E a quarta É a interpretação parabólica Diz que, na verdade Foi a de apresentar um tipo de parábola E não de narrar um acontecimento verídico Que isso representaria Kardec fala disso também O texto não dá nenhuma indicação De tais possibilidades É óbvio que a intenção dos quatro autores Dos evangelhos Foi mostrar que ocorreu um milagre notável A verdadeira interpretação Segundo Russell Champlin É que aceita a narrativa Como um milagre notável e autêntico Feito por Jesus Os intérpretes oferecem diversas ideias Sobre a natureza do milagre E sobre o modo de agir Como o milagre abristato Feito pelo poder divino Sem qualquer tentativa para explicar Seja o que for acerca das influências morais Ou mentais Que provocaram o milagre Em seu registro Nos evangelhos Eu entendo Não como milagre Como espírita Porque o milagre não existe Mas acho que não foi simplesmente Aquela Aquela comunhão dos alimentos Eu acho A minha nossa visão Segundo O capítulo dos fluidos A criação do universo Lá no Gênesis Que Jesus realmente Transferiu matéria Ele tinha poder para isso E alimentou Cinco mil pessoas Embora eu ache Que isso não significa nada demais Que o verdadeiro alimento É o espiritual E o não material Mas vindo de Jesus A gente tem que respeitar E entender Tudo foi promovido por ele A necessidade do alimento físico Até mesmo porque era tarde As pessoas estavam cansadas Mateus narra Isso muito bem Como eu li aí para vocês No começo do programa Entendo o que Jesus Multiplicou A matéria Através de seus fluidos E deu alimento Aquele povo Independente De qualquer outra Cogitação Outra qualquer Interpretação Ele Pode Ele tinha condições E ele achava Que nós um dia Faremos tudo isso E até muito mais Porque vocês Jesus diz Dá-lhe voz mesmo De comer E fica muito claro De entender Que ele Fez uma transferência Fluídica De matéria E multiplicou Realmente Aqueles alimentos E distribuiu Para tanta gente Não foi 5 mil pessoas Logicamente Que na Bíblia Número não pode ser exato Não é exato Eu já falei isso aqui Mas ele alimentou Pessoas Além Da quantidade De alimento suficiente Que ali tinha Isso é o que chamou A atenção dos evangelistas Porque Todos narram Esse feito De Jesus Mas que importante É que ele possa Continuar multiplicando Nosso amor A nossa bondade A nossa fraternidade E que nós possamos Fazer o mesmo Que ele nos orientou Dá-lhe comer A quem tem fome Beber A quem tem sede Tanto alimento material Como alimento espiritual Fique com Jesus Até o próximo programa E muita paz A quem tem fome 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 A quem tem fome